E simplesmente te chamo neste momento a recitar este salmo por sete vezes para abrir as portas em sua vida, desbloquear os seus caminhos e vencer quaisquer obstáculos que possam aparecer em seu caminho. Há momentos na vida em que tudo parece estar bloqueado, os caminhos não aparecem, parece que as portas se fecharam. Costumam dizer que são fases em que os caminhos estão fechados, mas para dar a volta por cima é preciso persistência, acreditar que consegue e manter a fé acesa. É preciso você reivindicar os poderes espirituais que vêm do alto. É preciso trabalharmos no plano espiritual para acelerar tudo e crescermos espiritualmente e fisicamente. Então, no vídeo de hoje, confira o salmo para abrir caminhos em sua vida, trazer de volta toda alegria, coragem, fé e força para vencer. Então agora vamos repetir este salmo por sete vezes para desbloquear nossa vida completamente e assim os caminhos se abrirem diante dos nossos olhos. Vamos a este salmo. Mas antes te convido a você ajudar o canal a crescer, deixando seu like, assinando o canal e habilitando o sininho. Assim você nos ajuda. São muitos vídeos improdutivos por aí, mas aqui estamos focados em abençoar sua vida, de alguma maneira, espiritualmente ou fisicamente. Vamos agora a este salmo e repetiremos por sete vezes seguidas. Salmo 15 O salmo em oração que abre portas Todo aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade em seu coração. Aquele que anão de farma com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honram os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e, contudo, não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Agora vamos repetir esse salmo, salmo 15, pela segunda vez. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Todo aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade em seu coração. Aquele que anão de farma com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honram os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e, contudo, não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Agora repetiremos pela terceira vez, lembrando que são sete vezes. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Todo aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade em seu coração. Aquele que anão de farma com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honram os que temem ao Senhor. Muito bem, agora, escute, repita pela quarta vez esse salmo poderoso. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Todo aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade em seu coração. Aquele que anão de farma com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honram os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e, contudo, não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Vamos agora à quinta repetição deste salmo. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Todo aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade em seu coração. Aquele que anão de farma com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honram os que temem ao Senhor. Senhor, aquele que jura com dano seu e, contudo, não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Chegamos agora à sexta repetição deste salmo poderoso. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Todo aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade em seu coração. Aquele que anão de farma com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honram os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e, contudo, não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Por fim, vamos repetir agora este salmo pela última vez e a sétima vez. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Todo aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade em seu coração. Aquele que anão de farma com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado. Muito bem, concluímos a repetição de sete vezes. Se você gostou, como forma de gratidão, deixe o seu like aqui abaixo, assine o canal e aproveite e conheça o meu canal 2. De orações e afirmações para ouvir enquanto dorme. O link está na descrição. 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 Legenda Adriana Zanotto